Olá pessoal, meu nome é Thiago Monteiro, tenho 22 anos, sou natural de cabra e uva no interior de São Paulo, no Brasil. Vivo cá em Portugal há 3 anos e minha grande paixão é o skate. Desde algum tempo que tinha vontade de migrar para Portugal. Não só pela cultura, mas também senti que precisava de um desafio que me fizesse crescer e me permitisse ver o mundo de outra forma. Nem tudo foi fácil quando me mudei para cá, mas tive a sorte de conhecer um rapaz chamado César Barbosa, o tarim. E sua família teve a humildade de me receber de braços abertos em sua casa e ainda por cima me arranjaram meu primeiro trabalho. Comecei por trabalhar num restaurante lavando louça, ou como dizem por aqui, copero. É engraçado, porque apesar de falarmos a mesma língua, fica difícil para nós quando chegamos a adaptarmos a pronúncia das palavras. E ainda demorei alguns meses para conseguir entender tudo direito. Na verdade, o que realmente mais me custou nos meus primeiros tempos foi conseguir conciliar meu trabalho com o que realmente gosto de fazer. Tinha apenas uma folga por semana e não conseguia andar de skate o quanto queria e gostava. Mas nunca perdi o foco e nunca desisti. Em todos os momentos em que conseguia, escapava para o skatepark e ia praticar. Eram os únicos momentos que me faziam sentir realmente vivo e que me davam motivação para prosseguir com meus objetivos. Certo dia, decidi que meu trabalho não podia afetar mais no meu principal objetivo e decidi ir até a Espanha participar num campeonato. Mas como faltei quatro vezes seguidas, no dia seguinte que cheguei, fui despedido. Durante esse tempo, não fiquei parado. Aproveitei que estive meio perdido, sem trabalho e achei que deveria voltar à Espanha para rodar umas filmagens para meu projeto. E ainda conheci uns quantos esportes bem bacanas em Portugal. No primeiro ano em que cheguei aqui, decidi participar no campeonato nacional amador de Seas Skate Challenge. Participei em quatro etapas e consegui vencer duas delas. Mas apesar dos bons resultados, como não tinha residência portuguesa, no final acabei por não poder subir ao ranking. A vida nem sempre é como gostaríamos que fosse. Mas se fosse fiel aos teus objetivos, não são as pequenas dificuldades que vais encontrar no caminho que vão te mandar abaixo. Poderia ser tudo mais fácil, mas não iria ter o mesmo gosto no fim, depois de tudo dar certo. Porque na verdade o que realmente importa não é como se começa, e sim como se acaba. Hoje em dia trabalho num lar de idoso, tendo cerca de 50 pessoas a meu cargo. Apesar de ser uma área que nunca pensei em trabalhar, está a ser bastante positivo para mim e para a forma como encaro a vida. E acima de tudo, voltei a ter tempo para andar de skate e participar em mais campeonatos. Estou a fazer esse vídeo para vos contar a minha história e para dar forças a todos que como eu deixaram o seu país para procurar uma vida melhor e para lutar pelos seus sonhos. Meu nome é Thiago e tenho um sonho. Quero ser esquisitista profissional. E o teu, qual é? O teu, qual é? O teu, qual é? O teu, qual é?